Benfica vence o Porto por 2-0 e está na final da Taça com golos de Valdir e Edgar. A Taça de Portugal, os encarnados ganharam ao Futebol Clube do Porto, Valdir e Edgar fizeram a despesa ao marcar os golos, o Benfica conseguiu assim uma desforra porque já tinha perdido esta época 3 vezes com o Porto. O Benfica de regresso às grandes vitórias, apoiado por um numeroso público, começou por sentir calafrios, quando logo aos 8 minutos, Lucilio Batista fez vista grossa a uma grande penalidade cometida sobre Arthur. Amaral falha a intersecção da bola e carrega o avançado brasileiro. Aos 26 minutos, nova contrariedade para os azuis e brancos. Folha lesiona-se neste lance e é obrigado a sair, sendo substituído por Jardel. Nuvens negras pairavam sobre o futebol Clube do Porto, que sofre o golo logo a seguir. Um passe de morte de Edgar para Valdir proporcionava ao Benfica o primeiro golo do encontro. Era a primeira explosão de alegria no Estádio da Luz. O matador voltava a fazer das suas. De nada valeu o esforço de Fernando Mendes. O segundo golo tardou 8 minutos. Edgar e João Pinto, em soberba combinação, traçam o caminho da vitória. Edgar, um jovem em ascensão, volta a fazer um golo decisivo para o Benfica. À beira do intervalo é a vez de Silvino brilhar. Uma defesa excelente a cabeceamento de Jorge Soares. Oliveira desalentado troca ao intervalo Rui Barros por Sérgio Conceição. Mas o contra-ataque do Benfica não dava descanso à defesa portista. E foi mais uma vez Silvino a salvar o golo, tirando a bola do alcance de Valdir. Foi então que Jardel decidiu mostrar serviço, mas a inspiração já não é a que era. Aqui, a bola bate nas redes de Porredome, mas por fora. E no lance seguinte, Michel Porredome faz uma defesa espetacular e mantém a baliza enviolada. Já sobre o pito final, os corações benfiquistas batem mais forte, quando Valdo, bem servido por João Pinto, tenta o bonito, já com o Silvino completamente batido. 2-0 resultado final, o Benfica volta ao Jamor, para tentar revalidar a vitória na Taça Portugal. No final do jogo, ninguém do Porto apareceu na sala de imprensa. Pelo Benfica, Manuel José afirmou que o resultado podia ter sido o dobro. Antes disso, nas reações a quente houve lágrimas, sorrisos, alguma conformação após um encontro de estrelas. Não há unhas que resistam à emoção dos ansiosos da claque benfiquista e cabeças que, mesmo maltratadas, não param de guiar o pensamento dos mais audazes do futebol azul e branco. Manuel José foi um técnico bem secundado pelo empenho dos seus jogadores. Amaral é um bom exemplo disso. Veja-se como ele é teimoso, brasileiro contra brasileiro, Edmilson leva a melhor por duas vezes, mas a raça do benfiquista acaba por ser mais forte. O público não lhe dispensou aplausos e, à medida que o tempo passava, cimentava-se nos jogadores a certeza de uma presença no Estádio Nacional. Quem é que gostava de defrontar na final da taça? Qualquer um é bom. Chegar à final já é muito bom e queremos ganhar a taça. Preferiu ao Sporting? Qualquer um é bom. No campo, o guarda-redesportista fazia uma excelente exibição, mas contra os golos não havia argumentos. Os dois, parabéns ao Benfica. Lutamos, tentamos, virar resultado, não conseguimos. Pronto, futebol é assim mesmo. Acha o resultado justo? É difícil, acho que eu penso se é justo ou não. Eu penso que, pelo menos, merecemos um gol, não conseguimos, mas, pronto, eles marcaram, ganharam e estão de parabéns mais nada. Não merecíamos perder por 2-0, acho que fizemos um bom jogo. Mas, pronto, o Benfica foi mais feliz. Agora vamos pensar no nosso campeonato, que é aquilo que nos interessa agora. Do outro lado, a mascota do Benfica associou-se à festa da equipa. Mais força física, mais categoria. Manuel José diz que o resultado soube a pouco. Primeiros 15 minutos. A equipa estava um pouco assustada. Os fantasmas ressurgiram. Mas pronto, mas depois acalmámos, exorcizámos os fantasmas e podíamos ter ganho com uma margem, pelo menos, dobrada. Em vez de 2, 4. Os dragões não se fizeram representar na conferência de imprensa. Deixaram silenciosos o estádio da luz, despedidos com as vaias do costume, no ocaso de uma jornada pouca-zula.